Então tá aí meu povo, ó o Fordão aí, ó Achou a chave, macho, vai montar esse volante aí Ó o empresário aí, quem é empresário é ele, viu? É só o dono, só Vamos trocar o volante ali, ó Vamos realizar seu sonho agora Realizar o sonho, hein? É, sendo um postoso aí que tá ganhando realizações Olha o volantão lá, já tá perto de ar Vamos botar o bichão aí pra estralar Ó o Fordão aí, graças a Deus, tá aí Quem tá altinho é ele, viu? No grau O ângulo no grau Meu para-choque ali Para-choque aí no chão O soldado quer os direitos autorais, quer dinheiro Olha, Ralf, olha Eu tô atrás de dinheiro já, ó Vamos ver como é que fica a mola aqui Vai falta colocar o estirante aí A altura aí ficou boa Foi do jeito que eu queria Nem altão demais, nem baixo demais Novo modelo Vamos ver as molas ali O caminhão já tá quase pronto aí Quase pronto Só finalizando o tirante ali Que é o ferro que vai aqui O eixo E o para-choque aqui Que também tá Tá aprontando ali Tá emendando pra ficar mais longo, né? A faixa aí também Vamos aproveitar e desempenhar o perfil aí da faixa Que tava empenado Vamos colocar no lugar aí Tudo Bonitinho Olha a frase aí Essa frase é pra quem Conversando besteira Escolhas e consequências Todas as escolhas têm suas consequências E a boca é boa Vamos que vamos aí Tem um povo aí que fala Ah, se bater atrás vai direto não sei quem Vai nada, moço Do jeito, todo jeito Quem bater atrás vai pegar Ou na carga Ou aqui No caminhão, né? Não tem pra onde correr E o meu caminhão tá legalizado aí Tá no documento Depois eu mostro pra vocês Como é que tá o documento dele ali Olha o soldador ali Que quer direitos autorais, ó Quer dinheiro Olha Tá isso aí, meu povo Tamo aqui no posto de mola ainda Finalizando Já tirou, macho? Agora é novo Esse outro aí tem um cubo Esse outro aí tem um cubo Tem que parafusar ele E aí Obrigado.